Dormindo Sou verdade e sou razão E lá na mata fechada Abrindo uma picada Sou machado e sou facão Lá no rio eu sou dourado Lá no mar eu sou baleia E pra aquele que não vê Eu sou a luz que clareia E pra pegar quem não presta Eu sou laço e correia E se alguém for condenado Também sou o cadeado Lá na porta da cadeia Numa guerra de poesia Sou valente e sou trincheira Eu ainda sou raiz das modas bem brasileiras Pra defender o que é nosso Eu sou aço e a madeira Eu não corro e nem afasto Porque eu sou o mastro E a viola é a bandeira Pra segurar meu pagode Sou esteio e proteção Eu ainda sou caboclo Ainda sou tradição Na batida do pagode Sou viola e violão Se o pagode entrar em guerra Pra defender nossa terra Eu sou bala de canhão